A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós em Angola Tínhamos muito hábito não só de ouvir As emissoras locais Como inclusivamente as emissoras Internacionais A Deutsche Welle, uma rádio alemã Era uma das rádios que fez parte Quase do meu cotidiano Muitas vezes Nós sabíamos das notícias Não através de emissoras nacionais Mas sim através das internacionais Portanto, mesmo os locutores De rádio eram quase venerados Porque eram os indivíduos Que nós achávamos que mais sabiam Não, eu acho que não Era muito porque nós estávamos numa colónia E as coisas chegavam lá Às vezes No dia seguinte ao passar dois dias Quando foi o 25 de Abril As notícias por quem é que chegaram? Não chegaram pela rádio sequer Chegaram para as pessoas Que saíram daqui à noite E que chegaram a Luanda de manhã E que deram notícia Olha, houve uma revolução em Portugal E só a meio da tarde Do dia 25 E à noite É que nós sabemos oficialmente Que tinha havido uma revolução Também funcionava muito O veículo pessoa A palavra De pessoa a pessoa Agora, eu nunca notei muito censura Podia haver Mas eu nunca notei Pelo menos nas colónias Não se notava tanto Como aqui no continente Não é como Na pátria mãe Na mãe pátria Tenho esta, por exemplo Do 25 de Abril Que me lembro do teu avô Ter chegado a casa Por volta do meio dia E ter dito Houve uma revolução em Portugal Imediatamente Nós fomos para a parte Trás da nossa casa E começamos a ouvir Toda a gente A tentar sintonizar Uma rádio internacional Para vermos o que é que se sabia Sobre Portugal E não ninguém A tentar A tentar Ouvir uma Uma rádio nacional Lá está mais uma vez A BBC E a Deutsche Welle Que era aquilo que nós realmente Por onde nós sabíamos Mais rapidamente A notícia O tipo de jornal é muito parecido O formato em si Lembro perfeitamente Do teu bisavô Todos os dias Religiosamente Ia comprar um jornal Que era a província de Angola Eu aprendi a ler no jornal Não conhecia as letras E sabia ler Porque em Angola Aprendia-se a ler Da palavra Para a letra E não da letra Para a palavra Era aquilo que chamava O método global Portanto eu aprendi a ler Na província de Angola E todas as notícias Nós íamos ver Tudo sobre Portugal continental E tudo aquilo Que se passava Nas colónias Era um veículo Importantíssimo De informação E revistas Havia uma revista Que era O Notícias Onde tudo Tudo se sabia Através de notícias É hoje quase Muito parecido É um bocado diferente Havia notícias E havia também Aquilo que hoje Chamam revistas Cor-de-rosa Tudo se sabia Através dessa Grande revista Que era O Notícias de Angola Aqui usava-se Muito pouco Ir ao cinema E à matina Ninguém ia Muito pouca gente Muitas pessoas Ficavam mais em casa A ver a televisão Aqui em Portugal havia Em Angola É que não Em Angola Em 74 Quando se dá O 25 de Abril Estavam as emissões Experimentais Da TPA Da que é hoje TPA A televisão Popular de Angola A televisão Do povo de Angola Muito grande Enquanto A rádio Em Angola Era uma rádio Viva Cativava Passava música Muito bonita A todos os êxitos Internacionais Em Portugal Aí é que eu achei Era muito mais fechada Nem os locutores Tinham a abertura Que tinham os locutores De Angola Por acaso é que por exemplo O Jorge Para Estrelo Que depois passou a ser Comentador de futebol Na RTP Na RTP Teve o impacto Que teve em Portugal Até pelos termos Que usava Os termos tipicamente Angolanos O povo Angolano Vivia a rádio De uma maneira Completamente diferente Do povo português Era uma rádio Muito mais alegre Com programas Engraçadíssimos Para miúdos Com programas Engraçadíssimos Sobre cultura geral Havia grandes locutores Um senhor Que era o Petencur Faria Que tinha o Observatório Astronómico da Movemba Que gostava muito De estudar Os achos Que era um grande Radialista E muitas pessoas Depois vieram Aqui para a televisão Uma delas Uma Alice Já não me lembro Muito bem Casada com o Rui Romano Vieram para a RTP Os Pegos O Rui Pego O Jorge Pego Começaram a vida deles Nas rádios Em Angola A rádio Fazia parte Da nossa vida O Festival da Canção Em Portugal Via-se na televisão Nós ouvíamos pela rádio Em Angola Houve uma grande cultura Da rádio A minha experiência Foi muito engraçada Como sabes Eu implicava contigo Todos os dias Por causa do computador E não fazia a ideia Como é que sequer se ligava E um dia Chegou ao centro de saúde Para a consulta E tinha um computador Em cima da Da secretária E liguei-te Oh filho Onde é que se liguei A esta porcaria Que eu não dou com o botão Não foi? Eu nem sequer sabia Onde é que se ligava Porque pegaram naquilo Puseram em cima Dos consultores E cada um Tinha que ser autodidata Praticamente E lembro-me perfeitamente Pegado no rato E não sabia Se quer mexer no rato Não sabia Que tinha que Mexer com o rato Pus-me a olhar para o rato E não sabia Se quer que aquilo Havia de fazer E hoje é um instrumento de trabalho Quase que imprescindível Mas também porque Os programas eram mal feitos Para além de nós Não termos informação nenhuma Sobre os programas Nada funcionava Eu lembro-me perfeitamente De queremos passar A primeira receita Qualquer nome Que nos punha Só nos saia Uma vitamina B12 Que era o algobás E nós não conseguíamos Fazer mais nada Punhamos qualquer nome De qualquer medicamento E aquilo aparecia Algobás Algobás Nunca mais nos vamos esquecer Do algobás Que já nem existe Começou precisamente Eu nunca fui uma pessoa Que gostasse muito Que os outros Houbessem muito mais do que eu Eu gosto sempre de saber E quando não sei Tenho que ir à procura De maneiras que Na minha tentativa De ir procurar coisas novas Fui-me tendo pela internet Pronto E chega à conclusão Que realmente a internet É um meio muito bom É um meio bom Para quem percebe E perverso Para quem não percebe Porque há pessoas Que acham que vão à internet E sabem tudo E depois apanham os conceitos Mais errados Que existem E depois A vida de um médico Não é propriamente fácil É uma vida desgastante E às vezes Para mim A internet Também serve como Meia diversão É a maneira de eu Descomprimir Quando chega a casa Cansadinha Olha Vou para a internet Descontrair E aí D